A polícia apresentou agora à tarde duas pessoas acusadas de sequestro, cárcere privado e tortura. O caso foi no início deste mês na Zona Norte. Um crime bárbaro ocorrido após a prisão do traficante José Edival Cavalcante Lima Júnior, de 36 anos, no último dia 3, que hoje já está em liberdade. Para vingar a prisão, ele e outros traficantes da mesma facção sequestraram um trabalhador da construção civil na comunidade Rio Piorini, achando que ele era informante da polícia. E não era. A orelha e os dedos da mão direita da vítima foram arrancados. Os traficantes utilizaram este alicate. Em seguida, eles começaram a cavar um buraco ao lado do rapaz. Possivelmente era para matar o rapaz e esconder o corpo. Mas a polícia militar, por algum morador, foi acionada uma vez que o rapaz gritava muito. Foi torturado a manhã inteira. E a polícia militar, quando chegou, eles fugiram e abandonaram o rapaz no meio do mato. A vítima, além de ter partes do corpo arrancadas, ainda foi arrastada pelas ruas da comunidade Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, esta foi a forma que os traficantes encontraram para intimidar a comunidade e ainda evitar possíveis denúncias contra o tráfico de drogas no local. A vítima foi internada no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, e está em estado grave. A polícia ainda deve cumprir nove mandados de prisão neste caso. Entre eles, o de dois foragidos do Compage e o do chefe da quadrilha, o traficante José Edival Cavalcante Lima Júnior. A vítima, que não teve o nome divulgado por questões de segurança, deve ficar na casa de parentes. Está sob proteção policial. O rapaz com a esposa e o filho devem receber ajuda de programas sociais do governo, para que possam mudar de endereço. As aulas já começaram, mas ainda tem estudante fora da escola, porque não conseguiu vaga. Quem se antecipou não teve problema. Fiz a matrícula e no outro dia já vim fazer pelo site, né? Depois no outro dia eu trouxe os documentos. Mas conseguir uma vaga perto de casa nem sempre é possível. No dia que eu vim, falaram, não deram mais informação, assim, diziam que era um dia, diziam outro, porque ali eu vim do dia 30 já tinha sido feita a matrícula, né? É complicado, né? É complicado. A Secretaria Municipal de Educação diz que a demanda de alunos é maior que a oferta de vagas em alguns bairros. E que nem todo mundo vai conseguir matricular o filho na escola mais próxima. Eles podem procurar a secretaria, as matrículas ficam abertas o ano inteiro. E, infelizmente, o que a gente não tem condições, nesse momento que a gente já fechou as turmas, é atender esses alunos próximos de suas residências. O Conselho Tutelar tem recebido denúncias de pais que ainda não conseguiram matricular os filhos. A gente orienta a população que, nesse caso de falta de vagas nas escolas, que procurem o Conselho Tutelar da sua zona ou mais próximo de sua residência, para que de lá eles possam sair encaminhados com a requisição para assim poderem lograr êxito na vaga. Nas escolas municipais, 13 mil vagas ainda estão abertas. Quem reservou e não foi fazer a matrícula, pode perder. Deixa de ser dele e a gente abre para outros alunos que precisam dessa vaga. As matrículas ainda podem ser feitas, segundo a CEMED, o pai ou o responsável precisa levar a documentação do aluno e solicitar. E isso precisa ser feito antes do fim do mês, porque as turmas já estão sendo fechadas. O que pode tornar a busca ainda mais difícil. Tabatinga, Benjamim Constan, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Issá, Tonantins e Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões, estão em situação de atenção por causa da cheia. Segundo o CIPAM, a região do Alto Solimões é afetada pelas chuvas do rio Amazonas, que elevam o nível das águas. A previsão é que nas próximas semanas a região receba mais uma grande quantidade de chuva. Na Calha do Juruá, os municípios de Envira, Carauari, Eirunepé, Itamaraty e Juruá estão em situação de alerta. E Guajaraí e Pichuna já estão em situação de emergência. 2.562 famílias já foram afetadas pela enchente nessas cidades. Em instantes, colisão entre carreta e moto na Ponta Negra deixa uma pessoa morta. E ainda, a gente mostra que a imprudência é a principal causa de acidentes e de infrações no trânsito de Manaus. Já, já. Legenda Adriana Zanotto